Música Bem-vindos às Cenas da Net, aquele sítio onde mostramos o que de melhor e pior existe por essa internet fora. Principalmente o pior. Claro. Bem, hoje abrimos com um vídeo bem fofinho e alusivo à época. É verdade. Música Ainda bem, ainda bem que existem este tipo de câmaras para podermos ter uma imagem ainda mais nojenta do que a que já temos quando, da próxima vez que uma senhora idosa nos espirrar em cima no autocarro. Já sabes que a boquinha treme. Ah, tão bom. Mas tu consegues tornar isto tudo muito pior do que é. Eu não posso imaginar a velhinha. É um talento que eu tenho, é um talento natural. É, é um talento, sim. É tão útil como este talento aqui. É, é um talento natural. Este gajo é o maior. É mesmo o maior. Podia ser o maior, mas não é, João. Então. Porque estes gajos aqui existem. Eles são os maiores. Este vídeo faz-me torcer para que a teoria do final do mundo esteja certa. Estas pessoas não merecem viver. Bem, próximo vídeo. Lembram-se dos gajos que andavam a despejar leite pela cabeça abaixo? Aqui estão os gajos que quiseram entrar nisso, mas como são betinhos fizeram com o champanhe. Tchau. 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 Eu acho que conheço um deles. Claro que conheces. Betos. Cala-te. Estou à espera que alguém faça isto, mas com produto nacional… Nacional tipo o quê? Vinho do Porto? Sim, tipo vinho do Porto. Toma lá. Tchau. 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 — групcial. Amém. Estás a ver, estás a ver? Isto sim era um bom desafio para mim, meu vídeo favorito. Ok, eu vou fazer-te mudar de ideias. O próximo vídeo é o melhor de sempre de toda a internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Merece, merece aplauso. Eu pessoalmente adoro o Natal. Eu pessoalmente adoro pessoas inteligentes, mas infelizmente há poucas. Estas foram as cenas que nós encontramos na internet. Merece, merece aplauso.